Bem-vindos a mais um mega vlog aqui no canal, vou mostrar alguns dias de vlog juntos, tá bom? Nesse dia que vocês estão vendo, eu fui na universidade, eu tive várias atividades, vários trabalhos pra entregar. Era bem no finalzinho da sessão, então já eram as últimas provas da faculdade. Linda demais essa faculdade, meu Deus. E enfim, gente, eu tive dois trabalhos enormes, um acho que tinha oito páginas e o outro tinha doze, treze páginas, alguma coisa assim pra entregar. De noite eu recebi um amigo, um grande amigo meu aqui do Canadá, o Eric, lá em casa, e a gente foi jantar na rua, a gente foi num restaurante super conhecido aqui, eu acho que o nome é Zef. É comer um hamburgão que parece de filme. Olha, gente, a gente acabou de sair do restaurante, tá eu e o Eric aqui, eu preciso brigar com ele porque eu tô morrendo de frio, ele me fez andar a cinco quadras pra pegar o ônibus que ainda não chegou, e eu vou ficar congelando aqui no frio sozinho. Morrendo. Você morreu. Ficou aleatório, gente, amei. Gente, bom dia. Você saiu, mas eu faço questão de mostrar. Deba. Gente, bom dia. Hoje é sábado, entreguei dois trabalhos ontem enormes, tipo, muito, muito grandes, tô morta e descansada. E o Eric, se apresenta, Eric. Oi. Não, vai, se apresenta. Eu sou o Eric, eu sou de Montreal, moro no Brasil, tenho 18. Ele é de menor aqui. Eu sou de menor aqui, aqui é 19. E ele veio, ele é meu vizinho, ele foi meu vizinho lá em Montreal. E aí, somos melhores amigos. Aí, ele veio pra cá esse final de semana pra a gente fazer vários rolês. E ele chegou ontem, só que ele chegou bem na hora que eu tava fazendo meu trabalho, a gente só saiu de noite. Quando a gente saiu de noite, ele já tava tudo cheio e lotado, enfim. Então, a gente vai aproveitar hoje. Vamos sair pra fazer alguma coisa agora. Tá tudo nublado, tá um saco, mas, tipo assim, desde que não esteja chovendo mesmo, tá ótimo. E é isso. E aí, vamos sair agora pra aproveitar, né? Né? Saindo de casa agora com o meu... Gente, isso é quase uma farda. Tipo, todo vlog eu tenho que estar com um casaco. Eu preciso comprar outro, de outra cor, só pra vocês saberem que, tipo, eu tô trocando, tá ligado? A gente vai agora dar um rolê na cidade. Vamos no shopping. Tá com previsão de chuva, mas, tipo, não chuva, chuva. Eu sou só uma garoinha. Então, vamos ver como é que vai ser isso aí. Vai ser super legal o rolêzinho da gente. Saímos de casa mais ou menos de meio-dia. A gente pegou o ônibus lá num ponto de ônibus que tem perto da minha casa. E eu e o Eric, a gente foi lá em direção ao centro da cidade, né? O centro de Ottawa. Tem uma área lá chamada Bywood Market, né? É um mercado que é bem popular lá na cidade. Tudo que tem em volta desse mercado é bem legal. Tem alguns restaurantes, como vocês estão vendo aí. Tem sorveteria, tem bares, tem pubs, tem várias coisas. Então, essa daí é a área mais animada que tem em Ottawa. Tem outra rua também que tem alguns restaurantes, mas eu diria que aí os rolês são mais legais. Aí a gente foi em chocolateria, a gente foi nas cafeterias. A gente deu uma boa volta. A gente entrou dentro do Bywood Market pra ver o que é que tinha vendendo lá dentro. Tem lojinha de souvenir, como essas que vocês estão vendo agora. E tá vendo esse melzinho que é em forma de folhinha do Canadá? Chama maple syrup. É como se fosse um melzinho, só que é de uma árvore. Então é super legal. A gente entrou, vimos várias lojinhas, várias coisinhas que tem por dentro do mercado. Tem artesanato, nossa, tem muito artesanato. Tem algumas lojinhas que vendem comidas típicas também. Tem algumas lojinhas que vendem aquelas bebidas, eu acho que é boba. Alguma coisa assim. E, enfim, são várias lojinhas que tem dentro do Bywood Market. A gente entrou em um lado e saiu do outro. Então a gente realmente viu todas as lojinhas que tem lá. Inclusive as confeitarias, que tem muito docinho gostoso. Tem muito biscoitinho. Nossa, muito massa. Enfim, e é mais ou menos isso aí que vocês viram. Tudo muito bonitinho, tudo muito detalhado. E eu acho essa região super legal. E depois do nosso tour pelo Bywood Market, a gente foi no Rideau Center. Que é o shopping. E lá a gente foi pra almoçar. Então eu fui naquele mesmo restaurante que eu sempre vou. Eu adoro esse restaurante. Chama Poulets Rouge. Que é um restaurante que tem uma comida assim bem caseira. Uma delícia. E o Eric foi no A&W. E aí a gente almoçou pelo shopping mesmo. Esse daqui é o meu prato. Como vocês estão vendo, é o mesmo prato de todo o vlog. Incrível isso. E a gente jantou e foi na universidade. Galera, a gente veio aqui na universidade. Mas vocês não vão nem acreditar no porquê. Eu derrabei minha máscara no chão. Fiquei sem máscara. Como a gente tava perto da universidade e eles dão máscara de graça. Eu falei, ah, eu vou lá pegar. Aí a gente veio aqui. Não tem ninguém na universidade hoje. Tá todo mundo na biblioteca. Aí a gente vai pegar uma cadeirinha dessa e ficar aqui descansando. E aqui são os dormitórios da universidade. Olha que legal. Né, Eric? Muito, muito legal. Está convencido pra vir estudar na universidade de Ottawa? Não faço propaganda. Olha, gente. Aqui a entrada que leva lá pra universidade. Aí a gente vai pelo caminho aqui e fala oi. A gente vai pra aquela ponte ali pra atravessar ir pra aquela parte da cidade e ir num bar que tem sinuca. Então vamos lá. Olha que legal. Eles colocam uns cadeadinhos assinados, tipo assim, de amor. Bonitinho. Ah, gostei disso aqui. Achei criativo. É. No caso, vou voltar aqui com o alicate que eu não sei se durou. Será que eles ainda estão todos juntos? Não, esse daqui foi esperto. Esse daqui colocou cadeado de código. Quando precisar, só voltar a trocar. Eu acho que essa não é muita intenção de botar um cadeado. Não, esse daqui, ó. Daí fomos andando até um restaurante que é tipo um bar com sinuca. A gente jantou por lá um sanduíche. E olha que engraçado essa batata frita cacheada. Eu achei incrível. Eu fiquei super animada com batata frita. A gente jogou sinuca um pouquinho, conversamos bastante. E aí a gente estava super cansado. Já voltamos pra casa pra dormir pra outro dia. E já começamos o domingo em outro pique. Eu acordei cedo porque era o início do meu curso do Zero a Proficiência com os meninos do Polidots. Então eu já acordei, já fui trabalhar. E depois disso eu fiquei conversando com o Eric aqui em casa mesmo. Como a gente morou perto durante muito tempo, a gente tinha muito papo pra botar em dia. E assim, o máximo que a gente fez foi numa conveniência que tem perto da minha casa pra comprar sorvete e chocolate. E a gente ficou assistindo Netflix a tarde inteira até da hora de jantar e de dormir. Sorvete. Aí o sorvete de óleo, cara. Tem tipo um litro e meio de óleo de sorvete. Eu peguei um sorvete napoletano aqui. Napoletano, sei lá como é que fala, mas... E chocolate, claro. Hoje é o nosso dia da besteira, domingo. Vamos assistir filme, vamos fazer qualquer coisa. E vários nadas. E essa é a intenção. E é isso. Acabou. Vamos andando pra casa. Tchau, Eric. Tchau. Tchau. Gente, o Eric acabou de voltar pra casa. Foi pegar o ônibus pra ir pra o trem. Eu não fui com ele porque eu tenho work to do. E uma casa pra arrumar, gente. Minha casa tá uma zona. Olha, o sofá quebrou a pontinha. E a gente vai ter que mandar consertar. Fim de semestre, né, gente? Tô só pensando aqui. Mil provas pra fazer. Um sofá quebrado. Uma casa pra arrumar. Pelo menos no meu quarto eu já comecei a arrumar, entendeu? Só que ainda tenho que passar as roupas. É a vida do que mora só, né? Infelizmente não temos o privilégio aqui de morar na casa da mãe. Meu sonho é voltar pra morar na casa da minha mãe. Pra acordar e já ter almoço, café da manhã, roupa lavada. Mais ou menos, né, gente? Aí também eu acho que só em sonho. Mas é isso. O Eric voltou pra casa. Agora eu tô sozinha. Vou trabalhar. E essa semana eu tenho cinco provas pra fazer apenas. E um trabalho. Eu espero que eu consiga terminar antes de sexta. Porque sexta-feira os meus amigos da universidade estão me chamando pra dar uma volta, comer sushi, etc. E eu tava muito afim de fazer isso. Então eu espero de verdade fazer tudo que eu tenho pra fazer antes disso. E vamos lá de produtividade! E como eu falei pra vocês, gente. Desse dia em diante minha semana foi só estudos. Correr pra fazer minhas provas. Terminar meus trabalhos e entregar. Porque era minha última semana de aula. Então foi só estudo. Então vamos fazer assim. Já vamos pular pra sexta-feira. Oi, gente! Bom dia! Hoje é sexta-feira. Ontem foi a minha última prova da Universidade de Ottawa do semestre. Então eu estou oficialmente livre de provas e de aula da Universidade de Ottawa. Eu ainda tenho quatro provas pra fazer da minha universidade no Brasil. pra terminar ela de vez. Eu perdi o prazo porque pra variar eu estava estudando pra outra prova. Então eu vou ter que fazer tipo uma segunda chamada. Mas vai dar tudo certo, entendeu? E hoje é sexta-feira, dia 29 eu acho, 28 ou 29, acho que é 29, de abril de 2022. Hoje eu tenho que fazer um trabalho fora de casa, né? Pra quem não sabe eu trabalho home office numa empresa canadense. Só que eles me pediram pra fazer uns vídeos fora. Então agora eu vou levantar, me arrumar, ainda tô em pijama. Então eu tô aqui levantar, vou arrumar meu cabelo, vou me maquiar. Vou me preparar pra sair, pra fazer esses vídeos pra eles. Depois eu volto pra casa e um amigo meu me chamou pra comer sushi, né? Pra meio que almoçar barra jantar, tipo 3 da tarde, assim, 3 e meio. Então acho que é tipo um almoçar meio jantar, assim, no sushi com os amigos da gente. E aí eu vou me encontrar com eles e depois a gente vai pra um pub que tem umas mesas de sinuque. Então é super legal. Essa semana, gente, sem condição, essa semana foi muito louca pra mim. Eu tô bem cansada, dá pra ver ainda a minha olheira. Eu dormi muito, então deu pra, assim, muito entre aspas, né? Eu dormi o quê? 7 horas, 8. Então deu pra descansar um pouquinho. Pelo menos pra me dar aquela energia pra hoje. Mas esse final de semana eu vou capotar, não quero nem saber. Ah não, meu Deus, esse final de semana tem outras coisas. Queria capotar, mas não vai dar certo não, aparentemente. Só pra mostrar pra vocês o meu belo lookinho. É que eu vou alisar o cabelo agora. Tá vendo que ele tá... Aquele ondulado meio, tipo, ah, não consegui ondular direito, sabe? Olha. Isso é porque eu lavei o cabelo ontem e foi dormir, bem bonita. Aí claro que o cacho não forma, né? Olha. Aquele onduladinho não ficou bonito, não. Aí eu vou alisar ele, porque eu vou sair e vou fazer um monte de vídeo. Não pode arriscar ficar com o cabelo feio, não. E... É isso, eu vou começar agora. Eu vou ficar escutando podcast, então... Eu não vou gravar enquanto eu estiver alisando o cabelo, mas... Logo depois que ele estiver aliso, eu mostro. Tá vendo como ele tá? Meu Deus. Eu acho que eu vou ter que começar a comprar uns produtinhos melhorzinhos. Gente, tô com o cabelo todo liso agora. Eu prendi essa parte do cabelo pra fazer tipo um penteadinho, que eu achei bonitinho e também já tô maquiada. A minha maquiagenzinha de todos os dias. E agora eu vou só trocar de roupa pra poder sair de casa. Olha, gente, eu tô assim. Não queria mostrar muito do meu quarto pra vocês, porque ele tá bagunçado. E eu não vou forrar a cama antes de sair, porque eu tenho que lavar os lençóis. Mas eu tenho que sair agora. Olha. Chegando agora no ponto de ônibus, toda arrumadinha, toda a base de pérolas. E o dia tá lindo. Eu tava indo de saia e eu mostrei pra vocês. Só que eu tive que trocar, porque o vento tá frio. O clima não tá frio, mas o vento tá. Voltei pra casa, mas antes passei no mercado pra comprar ovo. O meu amigo acabou de chegar pra mim buscar pra gente comer sushi. Então vou saindo agora pela segunda vez. Não me julguem, mas eu fui no sushi e esqueci de tirar a foto do sushi. Depois a gente foi em outro restaurante, que é um bar com sinuca. Isso é bem famoso aqui, tá bom? E aí a gente ficou um tempão lá. A gente ficou conversando muito. Tinha essas mesas de sinuca super engraçadas. O pessoal jogando é super legal. E a gente ficou lá até acho que umas meia-noite. Depois eu voltei pra casa, porque o cansaço já batia. Gente, bom dia. Hoje é dia 30 de abril. Véspera do meu aniversário. E eu vou pra Montreal hoje. Porque minha irmã e meu irmão estão lá. Amanhã o meu pai chega aqui no Canadá. Só que o que que acontece? Eu tô muito cansada. Eu viajo hoje de 11h30. São 8 horas agora. Eu viajo de 11h30. Tipo, 11h30 eu estou viajando já pra Montreal. Eu não tenho mala pronta ainda. Então eu tenho 3h30 pra tipo, me arrumar. Arrumar minha mala. E tô assim, tô bem cansada. Porque ontem eu fui pra... Eu fui pro sushi com os meus amigos. Eu fui pro sushi, pro... O desí do sushi. Depois a gente foi pra um pub. Que tem tipo... Não, o pub é tipo um... Um bar super legal que tá aqui. É o tal. Com mesa de sinuca. Com bebolinho. Com várias coisas assim. Mas esse ping-pong foi super legal. Me diverti muito. Só que... Eu cheguei em casa, era 1h da manhã. Eu fui organizar a casa. Fui dormir umas 3h, eu acho. Ou mais. E agora eu tô bem cansadinha, né? Porque eu não dormi o suficiente. Aí eu vou fazer o que agora? Eu vou organizar minha mala correndo. Porque eu vou viajar com minha família. Vou organizar minha mala correndo. Pra ver se ainda... Tá ligado? Eu já vou me levantar, gente. Porque senão eu vou dormir de novo. Vamos lá organizar a mala, Letícia? Letícia. Meu Deus. O detalhe que eu lembrei só agora... Ai... Cada minuto que passa, isso fica mais difícil, gente. Eu tenho malas. Só que elas não estão aqui no meu apartamento. Elas estão lá embaixo no... Tipo, a gente tem tipo um depósitozinho. Então eu vou lá embaixo pegar minha mala no depósitozinho. Pra voltar e arrumar ela. Nossa, Letícia. Nossa. Nossa. Gente, primeira parada. Minha caixinha de correio. Por quê? Deixa eu ver se eu tento dar um mostramento no meu endereço. Só pra isso. Uma carta da França, gente. Isso foi minha... Sogra que me enviou. Olha que bonitinho. Isso é porque é meu aniversário, né? Eles me mandaram uma carta. No nosso basement aqui do apartamento. Deixa eu botar meu apartamento aqui. A gente tem como se fosse essas... Eu não sei nem como é que fala isso. Esses depósitozinho, sabe? Aí no depósitozinho da gente... Tem um monte de coisa. E minha mala. Aí eu vim aqui pegar minha mala, entendeu? Aí agora vamos eu... Subir com a minha malinha. Ai. Pra eu poder me arrumar. Arrumar minhas coisas. E estar pronta. E lá na universidade às 11h30. Eu não sei nem como é que eu vou fazer esse milagre hoje. Rio ou Baleia. Tchau. Jornal wszystkim. Tchau. E aí. Minha mala já tá pronta, minha bolsa De costas Minha mesa tá uma zona E ali a aula do zero proficiência Do nosso curso, né Eu arrumando mala E vendo a aula do vinho, porque quem tá dando essa aula não sou eu É o vinho hoje Gente, e olha que legal Tá tendo Peraí, deixa eu gravar aqui Tá tendo uma feirinha de bairro Um comérciozinho, ó, vou lá ver o que é que tem Claro, tenho que mostrar o mundo minha presença, né Olha, gente, uma feirinha Todinha aqui Gente, venho com updates Eu tava lá na Na feirinha Na frente da minha casa Mas já voltei, eu só comprei Um espelhinho pequenininho pra maquiagem E quando eu estava lá na feirinha Minha irmã me mandou uma mensagem dizendo que A minha carona com quem eu ia lá pra Montreal Foi anulada Então eu tive que encontrar outra carona Eu ia de meio-dia, não vou mais Eu vou de noite só Dezenove horas Dezenove horas, só vou ficar lá, tipo, nove, dez da noite Eu não tava querendo isso Eu queria chegar e aproveitar com os meus irmãos ainda sábado Mas eu acho que não vai rolar Por causa desse negócio Aí eu já voltei pra casa Minha mala já tá pronta Eu vou ficar só trabalhando agora Eu tenho muita coisa pra fazer Mas aí eu já fiz, tipo, meu almoço Fiz uma salada com molho Caesar, batata e frango E eu vou só almoçar agora E trabalhar um pouco antes De, tipo, preparar as coisas pra viagem E, tipo, sair mesmo E eu acho que eu vou dar uma volta também Eu tô pensando se eu saio pra dar uma volta Porque o dia tá muito lindo Mas é que, tipo, assim Eu posso adiantar meus trabalhos e tal Eu acho que eu vou fazer isso, entendeu? Mas vamos ver Olha, gente Deu uma arrumadinha no meu quarto Se ele tava uma zona E eu tenho que sair agora Pra poder viajar Meu ônibus Aliás, minha carona É de 7h15 São 6h30 Então é o tempo de chegar lá Chegar um pouquinho adiantada Isso aqui vai ficar Eu vou levar só isso aqui Olha, gente Cheguei no estacionamento Que é pra se encontrar Pra ir Com a carona Que é o estacionamento Do Telfer É a School of Business Da Universidade de Ottawa Bonito, né? Olha como o prédio é lindo Deixa eu ver se eu consigo fazer Assim O prédio é muito lindo É um dos símbolos Da Universidade de Ottawa Não sei se dá pra ver direito Enfim E o clima está Maravilhoso Sério Tá muito bom E tá tudo muito lindo E eu estou amada Esse clima E esse solzão Gente, cheguei agora Na casa da minha irmã Já troquei de roupa Olha Tô assim E agora eu vou sair Com meu irmão Porque minha irmã Nem casa, tá? Nem sei onde é que ela tá Olha Vou sair com meu irmão E com meu melhor amigo Daqui do Canadá Pra comemorar Nosso aniversário Porque ele faz aniversário Dia 26 de abril E eu faço Dia 1º de maio Eu fiz Super pertinho É Super pertinho Então eu não pude Comemorar com ele Vamos comemorar hoje Let's go Gente, vamos cantar Parabéns, tá? Não Meia noite Eu quero bolinho Com Happy Burning Happy Burning To you You make me sing Yeah I just wanna be close To your body Close to your body Close to your body Oh, I just wanna be close To your body Give me some sugar on it Close to your body Oh, I just wanna be Vamos embora daqui Porque não tem mais ninguém E eles não deixaram a gente comer Porque a cozinha tinha fechado Não deixaram a gente comprar comida fora Aí a gente só pediu uma bebida E a gente já tá indo pra outro lugar Porque assim, foi muito maçã deles Então eu não gostei Achei muito triste E a gente vai pra outro lugar Porque ainda é meu aniversário Gente, estamos comendo agora um negócio Como que isso chama Ah, shawarma Or, yeah, shawarma Where are you? Isso aí É uma comida de onde? Líbano Ah, yeah Libanese É bem legal Eu gostei bastante Eu não gostei muito não Mas eu gostei E a gente tá terminando de comer Pra poder vir nesse restaurante aqui Não, no restaurante É tipo um pub que tem sinuca Pra gente brincar Eu adoro brincar de sinuca Não, 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 não Não, 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 não É tipo um pub que tem sinuca Olha pra isso, já tá amanhecendo Eu tô tão cansada, eu não posso fazer isso Não, nós estamos tão cansadas Fala alguma coisa em italiano Tchau, velho, tchau Tchau, velho, tchau Gente, eu tô com o meu irmão aqui A gente já tá no metrô Daqui a 10 minutos ele chega A noite foi essa São 5h40, agora quase 6h Meus pais já estão chegando Então a gente tem que ir pra casa pegar nossas coisas malas e tal Pra encontrar com eles E eu tô bem animada Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo do meu aniversário E a partir de agora vai ser o vídeo da viagem Pelas províncias do Atlântico Então fica aí com a gente pra ver mais vlog Que vai ter mais conteúdo, vai ter mais coisa Vai ser super legal, não perde de verdade E eu espero que vocês tenham gostado Ó, deixa o like Compartilha e comenta aí embaixo E tem duas sugestões de vídeo aqui do lado Vê também, não perde Um beijo e até o próximo vídeo Uhul Um beijo e até o próximo vídeo